Música Quantos já mataram em Ariquemes, na região da Grande Ariquemes? E que as pessoas sabem quem é que manda matar e quem mata, mas ninguém prende ninguém. Eu lembro daquele delegadozinho lá de Ariquemes, tem um delegadozinho lá em Ariquemes, no Boção, um que chega... nós fizemos uma audiência pública lá no município de Alto Paraíso. Para discutir a questão da violência na região de Ariquemes. Adelino, eu não sei se o Adelino estava lá, eu acho que o Adelino estava sim lá nesse dia, nessa audiência. Aí veio um delegadozinho, um boizinho, o cara veio para o plenário lá da Câmara de Vereadores, deputado Cláudio, com um revólver aqui, no coldre, no coldre aqui, o trem, o revólver vão aqui. Aí as vítimas que tiveram parente assassinado lá na região, estavam lá na audiência e falaram, queriam uma resposta do Estado, Tucura, que era quem tinha matado os parentes deles. E o delegadozinho lá todo para frente, lá falou o seguinte, não, que já sabia quem eram os mandantes e que em dez dias estava tudo resolvido. Isso já está com um ano que nós fizemos essa audiência pública, nunca mais falou em mais nada. Estão é matando mais gente todo dia. Lá mata um e deixou outro amarrado para o outro dia. Lá em Alto Paraíso mesmo, os caras chegam lá de caminhonete SW4 para assaltar a cidade, os vagabundos, e a polícia se esconde. A polícia militar, tem um sargento lá da polícia militar, o Saulo, chegou e disse, não, quando eles entram na nossa cidade aqui, nós mesmo é que trancamos o nosso quartel aqui e se escondemos, porque eles vêm com pistolas e com SW4. Nós temos essas variantes, vem aqui de 80 e pouco, que tem mais de 20 anos de uso e revolve 38. Aí é como eu falei, a esculhambação, cara, a esculhambação nesse estado é de uma... E nós, e parece que a gente acha que tudo é normal, tudo é beleza. A minha revolta é porque nós não se dignamos com nada. Parece que tudo, tudo que acontece no nosso estado e na nossa capital é normal e na nossa cidade. E não é normal, não é normal. Nós tínhamos que ter um prefeito e um governador que pelo menos tivesse vontade de defender o seu estado e os seus municípios, lutando, buscando solução, buscando alguma coisa para mudar essa realidade. E nós não temos. Nós não temos.